E aí colega, sou o Biscoito e bom pessoal, hoje eu estou dizendo pra vocês mais um vídeo novo E dessa vez eu estou dizendo pra vocês algo diferente que eu nunca tinha trazido aqui no canal Vocês apoiaram bastante o último vídeo de como fazer um JeterClick saudável E seguinte galera, algumas pessoas estavam reclamando lá que não tava dando pra ver muito bem Porque tava pequena webcam, eu acabei resolvendo ver, gravar esse vídeo aqui pra vocês na verdade Que eu acho que vai dar pra vocês verem um pouquinho melhor como é que eu clico, como é que eu jogo, beleza? O vídeo de hoje não é comentado, simplesmente eu jogando, mostrando a minha movimentação Jogando o Ranked Skywars, beleza? Tipo, as pessoas estavam afim de ver eu jogando o Ranked e eu acabei juntando isso junto com esse vídeo, beleza? Espero que vocês apoiem, beleza? Esse vídeo aqui bem provavelmente vai estar sendo durante a noite, lá com umas 10h30 mais ou menos Não sei ao certo, muito bem Mas eu vou tentar postar hoje dois vídeos porque eu quero voltar com essa frequência pra vocês, que nem eu tinha prometido Mas a única coisa que eu peço pra vocês é o like galera, então dá like nesse vídeo aí, ok? Mano, a gente pega visualização muito rápido, mas só que tipo, tem a pessoa que acaba esquecendo de deixar like Então é isso que eu peço pra vocês galera, deixa o like é uma coisa que apoia demais o canal crescer, beleza? Então ó, bora pro vídeo Ai ai, joga Ranked sem fake, vai ser um saco isso Ok Ok O que é isso? O que é isso? E assim ficou pronto. 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 E aí 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 O que é isso? Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Tchau, tchau. Tchau.